Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você todas as novidades do 12º dia do evento Foot Birthday além de mostrar para você a nossa conta rumo ao time dos sonhos além de mostrar também algumas novidades dentro do game e algumas coisas que já são recorrentes como por exemplo o erro no servidor que você está vendo aí infelizmente, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, mano, deixa aquele joinha para fortalecer porque ajuda demais, beleza? Nesse vídeo eu vou colocar uma meta de 100 likes que é mais ou menos a média de visualizações que a gente está tendo por vídeo nessa série do Foot Birthday, beleza? Então chuva de likes para a gente aí para incentivar continuarmos gravando o nosso conteúdo e se você quiser aprender a ganhar coins todos os dias no Ultimate Team eu vou deixar aqui nos cards e também lá na descrição do vídeo o link para você assistir a nossa série de vídeos sobre trade, bacana? e se você quiser também receber as nossas notificações em primeira mão de todos os conteúdos que a gente posta tanto aqui no YouTube quanto nas nossas mídias sociais eu vou deixar nos cards também e lá na descrição o link do nosso grupo exclusivo e fechado no WhatsApp então bora para o conteúdo Galera, eu liguei o videogame e tive uma ingrata surpresa, digamos assim porque foi feita uma atualização de 4 GB mais uma atualização atualização 1.18 então eu acredito que seja a 18ª atualização do jogo porque 1.18 ali seriam 18 atualizações não sei ao certo quantas atualizações são, mas são muitas e logo de cara a gente percebe que a merda do erro de conexão a essa desgraça de servidor do Ultimate Team continua cara, isso é inadmissível, é ridículo o que essa empresa faz é simplesmente ridículo já há várias semanas, né? a gente tenta logar, dar erro você tenta logar, dar erro você tenta logar, dar erro e você tem que ficar nessa murrinha aí até uma hora a porcaria do servidor deixar você logar cara, isso é inadmissível para uma empresa que cobra full price full price no jogo isso é inadmissível, cara cobra um absurdo pelos FIFA Points entrega packs roubados tá, os packs são roubados não é nem nerfados mais, cara não é nem nerfados, são roubados eu abri ontem é... 42 packs 42 packs 10, 10, 10 mega pacote 5 mega pacote raro e 5 mega pacote mano, a melhor carta que veio foi o Casimiro que eu vendi por 33 mil coins estamos sendo roubados nesses packs e já há algum tempo eu venho acompanhando alguns trouxas que colocam FIFA Points nessa merda desse jogo abrindo o pack e não tirando porra nenhuma isso é ridículo esse jogo cara, é ridículo mano eu acho que a gente só continua jogando porque a gente gosta de ser feito de bobo de ser feito de palhaço só pode enfim desabafei relaxa agora respira para não ter um ataque cardíaco porque não tem médico mais vou mostrar para vocês aqui o que a gente está vendendo a minha expectativa era de vender algumas cartas trade massivo que a gente fez na live de domingo então conseguimos vender conseguimos vender já essas daqui então o Radu que eu comprei para testar o Koulou que eu comprei para testar também o Natio que eu paguei 1.300 o Rav Martini já estava aqui já há algum tempo vamos esperar ali os outros que estão vendendo finalizar para a gente ver se vai dar certo quanto que a gente vai conseguir vender no final das contas tá Square Battles estou jogando estou jogando pouco mas estou jogando com o objetivo de fazer o desafio do Córdoba não consegui ainda pela falta de tempo fazer o desafio do do Bacayoko mas eu tenho que me concentrar porque daqui a pouco acaba aqui não tem nenhum objetivo para a gente poder angariar ou tem? tem ah, fala ali de um pacote raro agora eu entendi agora eu entendi porque a EA está dando um pacote todo dia para a gente é porque não vai vir porra nenhuma mesmo já sabe que não vai vir nada você pode ficar tranquilo que não vai vir nada e não é só na minha conta galera não é na minha conta é geral é geral olha só walkout esquece mano esquece o walkout não existe nesse FIFA eles mudaram a introdução só para poder iludir a gente vou guardar esse maluco aqui deixa eu ver ele se vendeu quanto quanto de tempo que está não, ainda tem algumas coisas ali galera enquanto não acaba a minha listada vamos lá no FUTBIN vamos ver o que que nós temos de novo para a gente poder analisar ver se vale a pena então vamos lá beleza vocês estão vendo isso estamos no FUTBIN e hoje nós temos 4 DMEs 4 DMEs engraçado cara agora que eu estou percebendo eu loguei no Ultimate Team e não mostrou a notificação da atualização na verdade no jogo eu loguei no jogo e não mostrou agora que eu saí mostrou na hora que eu voltar eu mostro para vocês o que que melhorou nessa nova atualização de 4 GB aí tá temos aqui um você pode escolher entre o Gervinho e o S1 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 um DME de 55 mil 55 mil vai pedir o que aqui acho que jogadores 84 né galera deixa eu desligar o meu Wi-Fi aqui porque está bem o WhatsApp está bem ativo ok então vai pedir ali um elenco 84 está pedindo um informe são dois jogadores são dois jogadores que cara é difícil você ver até a premiação não tem como tá vendo porque geralmente eu mostraria ali em cima e eu clicaria né mas não tem dá para a gente fazer uma análise por cima né o Gervinho com 97 de pace um drible ok chute razoável e o outro jogador também o Gervinho ele é esquerdo da liga da Itália o S1 ele é direito ponta direita da liga da Alemanha ponta direita para mim não vale a pena porque eu tenho o grande Belarabe aquele do desafio lá que a gente fez então talvez o Gervinho talvez valha a pena porque como é pouca coisa né e eu tenho muitas cartas inegociáveis 84 no clube talvez para mim valha a pena para você vale a pena você vai ter que ver no seu clube eu acho que é um DME que vale sim a pena tanto que analise aqui ó o número de negativo e o número de positivo tá vendo ó tipo assim não tá positivo mas geralmente fica 80% negativo na maioria dos DMEs tá e aqui não é o caso aqui tá tá mais ou menos controlado não tá de graça tá você tem que levar isso em consideração mas não vou te dizer que é de tudo ruim tá bom é temos aqui um DME que vai te dar um 80 um overall 80 tá falando que é um overall 80 mais irmão esquece é mentira é mentira ontem eu abri aqueles packs lá de 84 mais e cara só faltou tirar um 83 porque todos os packs que eu abri foi 84 é simplesmente ridículo o quanto esses packs estão nerfados nesse FIFA é não vale não vale a pena o estresse tá mas faça aí porque você vai entregar um elenco barato um elenco aí na maioria das vezes inegociável tá é esse daqui ó vai te dar um pacote raro deixa eu ver o que que pede porque não tá falando ali e o da Champions né tem um DME que é da Champions esses dois aqui da Champions mas esse daqui vai te dar um mega pacote e tá custando 10 mil mega pacote custa quanto? 30 mil? acho que 30 mil mega pacote então vale a pena vale a pena fazer esse daqui você vai tirar alguma coisa? não é óbvio que não é óbvio que você não vai tirar nada que preste a não ser que você seja muito sortudo mas pelo menos você tira aí os inegociáveis do seu elenco tá ah tá é como se fosse um grande confronto da UEFA Champions League né tipo é relembranças né de um grande grandes confronto da UEFA Champions League 22 mil cara esquece eu não vou fazer isso daqui tem que entregar dois elencos por alguns pacotes que a não ser que eu tenha inegociáveis no meu clube né vamos ver o que que tá pedindo aqui Manchester mais Barcelona tá a não ser que eu tenha inegociáveis no clube pra fazer vale a pena fora isso eu não vou fazer tá bom é esse daqui aí sim já vale a pena porque é o mega pacote então pode ser que né saia pelo menos se pague o o pacote então dois UCL raro tá valendo a pena tá de boa então esse daqui vale a pena de DME o que saiu é isso isso pode fazer com que o mercado da parte de cima tenha uma pequena queda então começa a se valer a pena você fazer alguns investimentos tá vou dar uma analisada aqui o que que nós temos aqui 83 muito barato 84 alguns muito baratos PIS Moutinho Osil 3K cartas da UCL vão começar a subir um pouquinho galera ó o o o o o o o o o 600 não é pra comprar o naná tá não é pra comprar o naná só tô dando uma pequena analisada aqui vamos ver os mais baratos vamos pra segunda página porque na primeira página aqui só tem lixo só tem porcaria bom o 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 galera assim ó o o mercado de 84 se você pegar as melhores cartas vale a pena você investir talvez não agora talvez não hoje porque amanhã como teremos acho que é na parte da manhã né o pessoal vai soltar a seleção da semana é moments seleção da semana moments pode ser que o mercado tenha uma pequena queda vamos analisar as cartas que eles vão mandar amanhã também isso é muito importante mas assim o mercado do jeito que está aqui eu não compraria tá 85 eu compraria um pouco de 84 mas não muito compraria um pouco porque a tendência é o mercado ter uma queda porque Saúl a 14 a 14 e meio está caro está caro eu compraria o Saúl se estivesse passando de 10 a 12 mil porque a gente não sabe o que vai acontecer no mercado na sexta-feira então a gente não sabe se vem algum evento se a EA vai soltar alguma coisa interessante então assim a tendência desses 85 agora é ficar oscilando de 12 assim ó 10 mil 12 mil 15 mil 13 mil 11 mil 10 mil entendeu então a gente tem que ler fazer a leitura do mercado para poder lucrar bastante com essa carta os 84 pelo DME pelo aqueles DMEs que saíram lá daqueles dois jogadores flashback para você escolher talvez eles estejam um pouquinho mais caro então esse é o melhor momento para você olhar no seu clube ver o que você tem para vender que está valorizado para comprar não é um bom momento agora eu se eu fosse você eu daria uma segurada para evitar de fazer algum investimento e esse investimento dá errado tá bom acho que aqui não tem muito mais o que fazer vamos voltar aqui para o nosso querido pifinha da maldade então você está falando aqui das novas da nova atualização de 4 gigas né aumentamos ainda mais o impacto da tática do direcional abusar dos laterais sobre o fôlego galera eu percebi nessa WL que a galera continua utilizando o abusar dos laterais muito muito mesmo e a pressão então nem se fala quem assistiu as nossas lives viu a dificuldade de você jogar contra o time que está na pressão e os caras não cansam então sim pode ser que algo esteja benéfico aí tá bom fizemos essa alteração para que a tática volte a ter o impacto que tinha antes da 12ª atualização do jogo caralho hein competição comebol adicionou ali o guarani do barcelona visual fizemos as seguintes alterações atualizações diversas no estádio uniforme placa agradecemos a todos é uma atualização que era necessária eu não consigo entender como que a EA faz algumas atualizações e solta essas atualizações no mercado na minha concepção no meu ponto de vista é inaceitável porque que não testou antes mas enfim melhor corrigir do que deixar como estava né agora o que eles precisam corrigir é esse servidor desconecte o tempo todo você não consegue logar de primeira vocês viram no início do FIFA isso é inadmissível cara vamos ver aqui eu quero ver agora pra gente poder finalizar o vídeo eu quero ver o que temos o que conseguimos vender e o que eu vou relistar pelos DMEs que saíram ali eu vou relistar vou listar tudo o que eu tiver no meu clube aqui pra poder tentar vender o mais rápido possível meu Deus meu Deus galera olha a demora pra entrar no jogo velho olha isso mano bom fizemos algumas vendas né então assim ultrapassamos nossa mano vendeu muita coisa muito bom muito bom mesmo ó a maioria aqui galera eram cartas que estavam ali paradas no meu time tá vendo ó eu deixei nossa senhora olha esse Rodrigues galera 7900 2.600 meu Deus meu Deus muito bom nossa nossa olha isso galera olha isso 2.500 mano é o que eu falo pra vocês cara ouro não raro é god demais é o melhor trade que se tem pra fazer nesse FIFA deixa eu ver se eu acho mais alguma olha isso ó o Hector 2.500 lindo demais esse trade lindo demais é a maioria dos que eu fiz trade pra vender são aqueles zagueiros lá que a gente já está acostumado tá tem alguns aqui que não venderam ainda ó tem por 2.500 vou relistar aqui pra gente ver se vende agora na próxima listada beleza então aqui é isso ultrapassamos ali 13 milhões líquidos no nosso caixa ainda temos aqui metas de transferência temos aqui lista de transferência temos algumas coisas aqui no clube pra vender muitos são inegociáveis mas muitos também são negociáveis vamos ver como está o nosso lucro de transferência de transferência total né vamos ver aqui total depois a gente olha o semanal porra tá é 12 18 milhões 787 mil é um lucro de transferência muito legal é agora eu quero o semanal o semanal também é sensacional tá muito bom cara tá muito bom 4 milhões 623 liquidamos aí mais ou menos uns 300 mil de ontem pra hoje tá bom então galera eu vou ficando por aqui acho que conseguimos abordar tudo que a gente teve de novo dentro do Ultimate Team os DMEs toma muito cuidado com os trades que você vai fazer porque o mercado está vivendo um momento perigoso não tem nada muito certo eu vou dar uma segurada talvez ali alguns 84 só que no mais eu vou dar uma segurada beleza vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo forte abraço tchau fui